Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Galera, finalmente, a visão aí de dentro das casas do Warzone Mobile. A gente viu várias gameplay aí e tal, beleza, mas é mais a visão de fora, do mapa, mas a gente não tinha visto como estavam as casas dentro. E cara, tá bem realista, vou mostrar agora pra vocês. E antes de mais nada, seguinte tá galera, bom final de semana aí pra todo mundo, e quem puder, dá uma força aí no primeiro comentário, porque saiu aí uma gameplay da nova lenda que vai chegar no Apex Mobile. Quem puder, olha o primeiro comentário fixado por mim aí. Agora aqui ó galera, dá uma olhada em como é a visão, finalmente aí de dentro das casas. Cara, tem banheiro dentro do Warzone Mobile, você viu o banheiro? Cara, eu vou mostrar detalhado aqui galera, que tem até privada cara. Pô, tá brincando galera, tá de brincadeira. Cara, eu vou mostrar pra vocês, olha a escada, que da hora cara, olha que insano. Pô, as casas tá bem feita cara, a visão de dentro das casas tá legal, olha isso. Olha que da hora galera, pô, tá bem feito cara. Ó, agora eu vou mostrar mais detalhado aqui ó. A escada, como vocês podem ver, tem até corrimão, tá muito legal né, tá bem cheio de bola. Aí ó, vem mais pra cá, dá pra ver ó, tem até poltrona, a porta ali tá fechada, não sei se vai dar pra quebrar ou não né. Cara, tá bem feito cara, o piso né. Ali tem o, a privada, sabe como é que é né galera, a gente chama a privada de salvadora da pátria né. Tem o espelho, tem a banheira, o tapetinho. Cara, olha a visão de dentro do imóvel cara, a mesa. Cara, tá muito top cara, eu curti né. Aí ele cai pra fora e tal, beleza. Mas cara, a visão de dentro da casa e até mesmo de fora, tá legal galera. Eu achei bem assim realista, sabe. E isso aqui é uma pré-alpha né. Então tipo assim, tem muita coisa pra rolar, muita coisa pra melhorar, ainda tem muita coisa pra otimizar. O gráfico ainda pode melhorar muito. Porque aqui na pré-alpha, acho que a galera tá jogando no gráfico baixo. Nem deve ter, acho que gráfico ultra né galera, pra falar a verdade. Então assim, tá bacana e particularmente eu achei bem feito cara, as construção. Sabe, finalmente aí a gente consegue ter a visão de dentro das casas né, no Warzone Mobile. Eu curti muito, confesso que eu achei bem legal, sabe galera, os imóveis como tá dentro. E acho que ainda vai melhorar muito. O Warzone Mobile ainda vai otimizar bastante, os cara ainda vai com certeza ainda melhorar muito, porque ainda tá numa pré-alpha né, então até chegar uma beta, aí as beta vai melhorando, até chegar a versão final do jogo, cara, com certeza vai melhorar muita coisa ainda. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, bom final de semana pra todo mundo, tamo junto. E cara, eu achei a visão insana cara, finalmente aí a gente pode ver aí a visão de dentro né, das casas no Warzone Mobile. É nóis. Tchau. Tchau.